Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O que você acha do... Inglês é universal basic income, renda básica universal. O que você acha disso? Já devia ser direito faz tempo, mano. Eu gosto muito disso. Para mim, parece... Tipo, tirando a parte que a gente precisa muito, como regra de jogo, lembrando nessa parada de regras que a Cufa bate muito em cima, é muito inteligente para nós como sociedade, porque eu sou muito gamer, e a galera vai me odiar porque eles odeiam quando eu trago essas analogias de joguinho, tá ligado? Mas tipo, todo jogo que você vai... Por exemplo, um jogo de turno. Toda vez que você tem o seu turno, você tem que ter um ponto de ação para você ter algo que fazer no seu turno. Quando a pessoa... A partir de um lugar, né? É. Quando a pessoa... O que eu vejo no jogo no Brasil? A gente tem 200 milhões de jogadores, cada turno o rico tem bilhões de fichas de ação, tá ligado? Que ele pode escolher onde ele vai aplicar em cada turno, e o cara mais... No extremo oposto, mais miserável mesmo, ele não chega a ter nenhuma ficha de ação. Então você tem um jogo onde tem jogadores com várias fichas de ação, e um jogador que não tem ficha de ação, então, portanto, ele não vai nunca jogar o jogo de verdade, tá ligado? E eu acho que essa renda básica universal, o que ela faz nesse jogo? Ela faz assim, ó... Todo mundo vai ter uma ficha mínima de ação. Nesse jogo, todo turno, não importa quem é você, não importa onde você nasceu, você vai ter um mínimo de ações que você pode realizar por turno. E aí a gente já começa a igualar o jogo, né? Hoje a gente, em dia, tem um jogo muito injusto. E essa é uma política universal, que eu acho que tem que ser universal, inclusive eu acho que até os ricos tinham que receber esse ponto de ação todo o mês, porque aí você tira um pouco daquela inimizade contra a própria política. Porque se o cara tá recebendo, talvez ele não seja contra ela também, tá ligado? E se você coloca isso, na minha opinião, que assim, apesar de eu não ter morado dentro da favela, eu tava ali, morei ali na rua que dava de boca no jacaré. Tava na borda. Tava ali, tava ali. O cara que recebe esse tipo de ajuda, ele não pode ver como uma ajuda. O ideal é que ele veja como um incentivo. Não, eu acho que ele tem que ver como um direito dele. Eu acho que uma sociedade rica como a nossa, pô, quando você é dono de uma empresa, a empresa não paga dividendo, quando ela tá dando lucro, a gente tá numa sociedade que nunca esteve tão mais evoluída e tão mais rica no mundo, e a nossa sociedade não paga dividendo pra cada cidadão, por quê? Eu acho que é um direito do cidadão ter um dividendo mínimo. Que é outra parada que é distorcida. Quando chega uma corra pra favela, do ponto de vista de política pública, parece sempre um favor. Porque vem o nome da mãe do cara num posto de saúde, o nome do pai do cara numa escola, um viaduto com o nome da mãe não sei de quem. Ninguém sabe nem quem é essa, pô. Aí negociou a boa estátua também que ninguém sabe quem foi. Então, assim, toda hora é sempre como um favor, nunca é como um direito, entendeu? Então, acho que assim, essas políticas compensatórias, eu acho que são importantíssimas. Mas você tem que ter um projeto estratégico pra que as pessoas... Porque nem todo mundo quer viver de Bolsa Família numa favela. É tanto que uma mãe não assina a carteira e vive fragilizada, do ponto de vista de direitos trabalhista, porque ela tem medo de perder o Bolsa. Porque o nego acha que o Bolsa é 120 reais que a mulher na favela quer viver. Não, gente. O Bolsa é condicionalidade, que o mundo vai ter que estudar na escola perto da sua área, vai ter o cartão de vacina. Você tem uma série de condicionalidades ali dentro de cumprir aqueles 120 e pá. Mas você tem que ter uma estrutura de sociedade que beneficie as pessoas. Porque assim, você vai numa Suécia, uma pessoa que tem empregado é mal vista. Eu pego na Suécia de valor, porque eles debatem muito isso em todos os setores lá. Aí eu falei, tá bom, mas por que quem é mal visto? Eu tô pensando assim, tá querendo um emprego pra quem vem de fora e tal. É porque se tem uma sociedade em que a pessoa não pode lavar a sua própria privada, cuidar dos filhos da sua própria casa, nós fracassamos com a sociedade. Tem alguém pra me servir. A premissa é que os malandros partem do outro lugar que... Agora, eu também, país milionário, que manda, e é uma coisa combinada também. Você vai pra América Latina, capitalismo periférico, eu fico vendo os caras, ah, vou destruir o sistema, destruir o capitalismo. Tem setores da sociedade que ainda estão no dia 14 de maio. chegando num lugar numa favela que é tudo de barraco de madeira. Não tem rua, não tem esgoto, não tem... A pessoa não existe, não tem CEP, cara. As pessoas são invisíveis. O Estado não é... Ah, o Estado não existe, as pessoas são invisíveis. Aquelas pessoas não existem. Tem nem número, encanto nenhum. Vai mandar um bagulho pra ela? Não tem. Não tem como existir. Então, a pessoa... Não destruir o sistema, essa pessoa nem no sistema entrará ainda. Então, assim, nós temos que repensar que tipo de sistema nós queremos. Que tipo de sistema vai incluir essas pessoas? Que tipo de sistema vai produzir um cidadão que não acha que isso é comum ou que não se importe com isso. Porque o que a sociedade está produzindo hoje é uma sociedade em que está tudo certo. Deixa rolar. E as pessoas não entendem que é tipo... Está falando isso com o Silvio também. Ah, vai fazer o mal naquele lugar. Vamos fazer uma coisa ruim. A pessoa não entendeu, cara. Eu nunca pechei a série. O Silvio até está falando pra mim. Naquele sério, Walk and Dead. Você nunca viu o nome zumbi. Eu não entendi. Eu chamava sempre de zumbi. Inclusive, tem pedaço de favela no Brasil que o nego chama de Walk and Dead porque a galera que está cracolando e está falando de Walk and Dead. Mas por que eles não chamam? Porque na verdade não é um zumbi, cara. É um morto caminhando. Por quê? Qual é a tese dos caras? É que todo mundo vai vir pra cá. Assim, até que pra matar o cara dá o tiro na cabeça e tal. Mas eu vi uma parte lá da série, você vai estar falando aqui. O cara fala... Tem uns caras esperando eles que dizem agora eles vão vir pra cá e vão matar. Vão matar eles. E eles estão no trem rumo à morte. Aí o cara fala assim... Os caras estão perdidos. Aí eu me lembro, mas o que é? Pô, esperando pra matar a gente a gente já morreu, pô. Então a pessoa não tem mais sentido da vida. O que é uma sociedade sem sentido da vida? Isso as pessoas não estão vendo. Quando você passa as pessoas a imaginar que você numa pandemia vai ter ainda mais bilionários surgindo. E qual o papel desses bilionários na divisão dessa riqueza? É acumular? O cara vai ter que morar então num banco. Ou ir pros Estados Unidos. Ou ir pros Estados Unidos, que é a lógica dele. Ah, não deu certo aqui. É parece uma vaca. Você cria ali, chupa o leite, morreu a vaca. Aí, tchau. Foi embora. Então assim, é preciso a gente começar a discutir que valores nos guiam. Que valores no Norteu. Porque é isso que está falando hoje. Promessas foram feitas que não foram entregues. Modelo de sociedade que todo mundo dizia que esse pano não está sendo. Descrença em tudo. E passa a acreditar, na minha opinião. É. E na opinião de uns caras que conversam com ele, mas ele só tem interesse ele mesmo de usá-lo como massa de manobra da parada mesmo. Tem isso também, muito. Aí tem que ser malandro também. Negócio é o jogo. Tem que ter o jogo. Vou aqui, pô, tá. Demorou. Vai, vamos fazer essa parada aqui. Não vou nem falar nada que porra, que eu não sou parceirinho dele não. Aqui é bagulho negócio. Tem que ser assim mesmo. Eu concordo. Eu acho que esse lance de fechar com um lado de maneira integral é um vacilo capital. Mas é porque na favela você não tem como fechar com um lado, irmão. São vários lados. Não tem. É porque o cara olha a favela num pacote de biscoito, um monte de latinha, acha que é tudo igual. É não, irmão. Tem um cara, crente, que tem o interesse. Tem um cara que é da biqueira que tem o outro. Tem um cara que é do futebol que tem o outro. E eles vão ter que conviver ali no mesmo ecossistema e encontrar um ponto comum pra poder conviver ali. Às vezes a porrada come, às vezes a bala come, às vezes não come, às vezes tem a troca de ideia. A polícia vai lá. Então assim, você tem que lidar com a diversidade de um lugar que te obriga a respeitar as diferenças. Ou seja, tem que construir a tua frente ampla ali. Não tem jeito. Então, por exemplo, minha mãe me ensina muito sobre isso. Minha mãe é uma mulher que até hoje ela vai pro terreiro quando dá vontade de bater um tambor, mas também vai pro culto cantalzinho na rua quando o culto campal. E tá muito bem obrigada nas questões espirituais dela, tá ligado? Então na cabeça dela a democracia é uma coisa concreta. Ela consegue conviver com diferença, usufruir dessa diferença que eu acho que aí é o pã. Esse é que é o pulo do gado. Porque o cara vai, ah, vou lá, não vou naqueles... O cara vai, não, não vou naqueles favelados. Aí o cara não encontra nós. Não vai, não? Vai perder de encontrar nós. Ah, não vou naqueles caras do Flux, os caras, ah, merda. Os caras são três merdas com três milhões de merdas seguindo ele. Então, tem alguma coisa nessa porra dessa merda. Eu quero saber o que é lá, entendeu? O cara tem que me dizer que a gente tá botando essa bosta aí. Olha aí. Olha aí. Esses caras estão passando alguma coisa por essas ondas sonoras, essas imagens... O que é que tem aí, hein? Essa imagem aí que tá botando, hein, mano? É aí que tá passando pra galera. A galera tá lendo como, hein? E o que é que tu fala nesse livro aqui, Zezé? Cara, eu falo nesse livro das vivências, essas vivências malucas aí, cara. Com as polícias, com as lutas diárias nossas. Eu usei o livro, o nome, pra falar de coisa, porque assim, acaba que o Zezé é outra ideia também de nós que passamos o bloqueio. Nós que passamos esse... rompemos a invisibilidade. De ter uma ideia que quando eu chego lá, mesmo que eu queira, nunca eu sou uma pessoa sozinha. Tem uma mãe, tem uma mulher que fechou com um camarada, um cara que arrumou um dinheiro, alguém que acreditou em você. Sempre vai ter, você nunca vai estar só. Então tenta arrastar um pouco aí como é que vai se configurando um cara, um menino preto na favela que desde cedo tem que escolher 11 anos de idade, né? Entre estudar e trabalhar porque as notas azuis são legais, todo mundo pan, porque nossos pais prezam por isso, para mim quem vem do Nordeste, mas as notas de dinheiro é que resolve. E aí no final não tem glamour, não tem romantismo, é vida real. Eu falo um pouco dessa saída depois da condição de enenquidade, você fica ali, moleque, quer saber se você vai ser de qual grupo, fica ali meio pá perdido. Daí vem a descoberta de ser preto também ali, 15, 16 anos de idade. Aí vem um rap que ajuda um pouco a organizar o ódio, politizar a revolta e dar um senso de organização. Depois vem a cufa, aí a cufa é tipo a cufa universitia, tipo o bagulho teto do teto, que aí começa a melhorar, qualificar, entender o que está acontecendo, organizar a agenda e para esse padrão aí, executivo social. Foda. E eles que lutam por um incômodo. Então, esse... Deve chegar em vocês uns caras incomodados, mas com o incômodo, para usar a palavra que tu gosta, velado. daquele jeito, e vou colar aqui no Zezé para eu me validar como algo e o caralho. Aparece esses caras, como tu lida com isso, com a malandragem de sempre? Nós somos tipo um trem, cara, vai entrando todo mundo nos vagões e cada um vai descendo na sua estação de acordo com o seu interesse, tá ligado? Com fé é isso também, tem que saber que você está... Ainda bem que nós somos interessantes. Eu lembro que no início do rap tinha um debate quem era vendido e quem não era, né? E eu era dos caras bem pan, eu era oposição, o Celso está aí, não sei entender, porque o Celso dialogava e eu disse, esse cara está vendendo a porra toda. Com o tempo, passou na verdade que eu estava lutando para ser incluído naquele ciclo de venda, porque eu estava muito fodido de ficar sempre na mochera e fada, não aparecer nem no balcão, tá ligado? E o cara está ripando, botando tudo para rodar. E você começa a entender algumas questões de canalizar para onde vai essas revoltas, de canalizar para onde vai essas buscas. Então, quando você torna uma pessoa ou uma organização do jeito que a Cufa é produzido em lideranças que todo mundo quer estar perto, porque tu chega em qualquer lugar, cada líder da Cufa começa a ter um celular das grandes equipes, grupos de comunicação. Isso é um padrão de líder da Cufa, isso é um padrão nosso. E tem interlocução da favela com toda a sua diversidade, dos legais aos ilegais, dos paralelos, dos oficiais, e vai dialogando nossa agenda sem promiscuidade com ninguém, sempre transparente no que a gente quer. E nós que colamos a gente de todo jeito. É tipo parada da diversidade, vem todo tipo de cor, meu irmão.